O médico me diz, para desistir e pensar em ovo doação, meu sonho foi destruído, devo desistir mesmo? Bom, a resposta clara é não. 33 anos, baixa reserva ovariana, duas fertilizações in vitro, uma sem embriões, a outra com um negativo, e já para desistir, eu acredito que não. Não conheço teu caso, não sei detalhes, não sei se tem fator masculino, não sei porque você tem baixa reserva ovariana, então eu não posso saber para teu caso. Mas desde o ponto de vista dos únicos dados que a gente tem até aqui, vamos simular que você é uma paciente que eu conheça, com esses poucos dados eu diria, olha, teve duas dificuldades de protocolo, ou seja, eu não consegui chegar a teus folículos e teus óvulos. Você já teve embriões, uma não teve, mas a outra sim teve embriões. Uma única transferência já é suficiente para dizer que você não vai engravidar com óvulos próprios? Eu acredito que você precisa chegar num especialista que diga, doutor, essa é a minha situação, qual é a expectativa que eu tenho de sucesso, qual é o esforço que eu preciso ter? Aí é que você vai decidir, se você desiste de teus óvulos e aproveita o benefício de ter a possibilidade de fazer um tratamento com óvulos doados, ou seja, aumentar o número de óvulos, aumentar as chances de seus óvulos nos darem um embrião bom e aumentar as chances de você engravidar, ou se aos 33 anos você quer aproveitar o benefício da tua idade, dos quais esperamos um 50% de emblastocistos normais, ou seja, se você chega a ter 3, 4 blastocistos, esperamos que pelo menos 1 ou 2 sejam normais e que você tenha uma chance de gravidez com teus óvulos próprios. Então é aí a decisão. Ah doutor, mas pra que eu tenha, com minha reserva ovariana, pra que eu tenha talvez 2 ou 3 blastocistos, eu precisarei fazer 2, 3, 4 captações de FIV ou mini FIV ou 2, 2 chim, ou que for a estratégia? Sim, talvez o esforço seja maior do que vocês como casal decidem fazer. Então essa pergunta foi fantástica porque é uma discussão eterna que temos, dependendo das ferramentas que teu médico tem, ele terá maiores ou menores chances de te ajudar. É aí onde você precisa sentar e discutir, como o senhor pode me ajudar, qual o esforço que eu tenho, são todas as ferramentas que existem pra me ajudar com minha reserva ovariana. E uma coisa mais importante ainda, óvulo doado pode ser doado a qualquer idade, porque a taxa de gravidez do óvulo doado não depende da tua idade. Se você tem 33 anos e quer investir em teus óvulos, as mulheres de 33 anos engravidam em casa com quantos óvulos? Um só. Se você não tivesse infertilidade nenhuma e estivesse com 33 anos, diria, eu só consigo um óvulo por mês, você já iria desistir? Eu acredito que não. Que você em casa tentaria, uma e outra vez, em casa, sabendo que aos 33 anos vai ter um único óvulo. E se você não engravidou em dois meses ou três, o que você faria? Desistiria e diria, eu preciso fazer fibra com o óvulo doado? Eu acredito que não. Que você diria, eu vou continuar tentando. Então o importante é, sentar com teu médico e dizer, eu fiz uma fibra e tá, uma não deu, a outra não engravidei? Será que eu não posso tentar mais vezes? Estratégia, esforço, expectativas? E aí se decidir o casal realmente qual é o esforço que ele decide fazer, segundo a estratégia que o médico está fazendo e cuidado, quais são as ferramentas que ele tem pra cuidar de você? É só uma ferramenta? É só aquilo? Será que não tem outros tratamentos mais personalizados? Bom, é aí onde vocês têm que correr atrás e decidir. Ele não é você pra decidir se faz com teus óvulos ou não. É você quem tem que decidir isto, ok? Tchau, 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 tchau.